Colegas de plenário, amigos e lideranças políticas do médio Mearim estiveram presentes na manhã de ontem na Assembleia Legislativa do Maranhão para prestigiarem a solenidade de posse do deputado estadual pelo PDT, Fred Maia. Olha, hoje toma posse aqui o colega deputado Fred Maia, assumiu na vaga do deputado Cosma Filho que ele se licenciou. O Fred tem uma vida de luta, como eu ressaltei ainda há pouco no plenário, aqui e acolá a gente está em palanques opostos, mas sempre reconhecendo que o deputado Fred Maia luta pelas suas bandeiras, pelas suas causas e hoje vai trazer à Assembleia a voz de milhares que acreditaram no seu projeto, na sua luta e no seu mandato. Fred Maia hoje é o nosso maior líder político que tem hoje na região do médio Mearim. E em Pedreiras, a princesa do Mearim está sendo presenteada com um deputado hoje atuante, um deputado hoje que gosta realmente de trabalhar, de atender o pedido do povo, então Pedreiras só tem a ganhar junto com toda a região do médio Mearim. E eu creio que o Fred, com os contatos que ele tem hoje, com a articulação que ele tem hoje dentro do Maranhão, irá trazer muitos benefícios hoje para a nossa cidade e para toda a região que ele irá atender. Ele não vai dar exclusividade só a Pedreiras, mas irá também trabalhar em prol de toda a região do médio Mearim e do Maranhão. E eu creio que, junto com ele, o que eu puder fazer aqui hoje, que eu estou em São Luís, para ajudá-lo, para beneficiar tanto a nossa região como a nossa princesa do Mearim, estaria aqui à disposição. É uma pessoa que eu acredito muito no seu trabalho. Eu acredito que o médio Mearim, não só Pedreiras, a crise dela, mas todo o médio Mearim, a região do médio Mearim, irá ganhar um grande defensor da nossa região, um homem trabalhador, batalhador, e que eu acredito que vai lutar pelas nossas causas da nossa região. É uma voz agora do médio Mearim, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, representando a nossa região, e que eu acho que muito bem vai ser representado pela pessoa do Fred Maia aqui hoje.